Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim conversar um pouquinho mais sobre as seleções da Emirates no Brasil porque eu continuo ainda a receber algumas mensagens pedindo dicas de como se portar na seleção ou o que fazer, como se preparar. E aí eu resolvi fazer esse vídeo para falar para vocês três coisas para vocês fazerem antes das seleções da Emirates no Brasil. Antes de eu entrar nesse assunto para vocês se prepararem, eu queria lembrar que as seleções da Emirates são feitas no Brasil via uma agência chamada FlyWrite International. Vou botar o nome aqui embaixo. Eles têm um grupo no Facebook, então se vocês têm interesse em ir no Open Days ou no Assessment Days entrem lá no grupo do Facebook que vai estar repleto de informações. Primeira coisa, treinem o inglês de vocês. O que eu quero dizer com isso? A Emirates exige inglês fluente, mas às vezes você tem o inglês fluente e você chega lá um pouco nervoso e não consegue falar bem. Então treinem em casa como vocês vão falar, falem com amigos, leiam livros, escutem músicas, vejam filmes, façam o possível para se conectar na língua. E até para aprender novas palavras, esse é um método muito bom de treinar. Para a carreira de comissário, o inglês é muito importante. Hoje em dia, se você não tiver inglês, é muito difícil que você tenha uma carreira internacional como comissário. E já que eu estou falando de inglês aqui para vocês, eu queria lembrar que o canal é parceiro da Inglês S.A., que é um curso totalmente online de inglês, que também tem cursos específicos para a área que você quiser seguir. E como presente de Natal, em vez dos 10% que eles geralmente oferecem para quem é seguidor aqui do canal, eles estão oferecendo 30% de desconto para quem se inscrever no curso específico para aviação. Mas olha, somente os 20 primeiros vão receber esses 30% e a promoção vale até o dia 30 de novembro agora de 2018. Esse curso foi montado juntamente com uma comissária que auxiliou a criar especificamente para quem quer seguir esse tipo de carreira. Eles também têm outros cursos específicos, então quem não tem interesse em outras áreas pode entrar e conferir. E aqui eu mostro um pouquinho da plataforma para vocês, vocês podem ver como é fácil de navegar. É só vocês botarem o nome e a senha, vocês vão ter o próprio login de aluno e lá vocês vão ter acesso a todas as aulas. Quem tiver interesse no curso, eu vou deixar o contato da Roberta aqui embaixo. É só vocês entrarem em contato com ela, falarem que vocês conheceram o curso aqui pelo canal, e que vocês têm interesse no curso específico para aviação, que ela já direciona uns 30% de desconto. Ah, e só para lembrar, são somente os 20 primeiros que vão receber esses descontos, então corre lá e me avisem. Eu recebi um feedback muito bacana de quem já fez o curso e eu, quando entrei na plataforma e vi, achei o curso muito legal. Eu acho que é algo que eu gostaria de ter tido antes de ter feito a seleção. Segundo tópico que é façam o dever de casa de vocês. E quando eu digo isso, o que eu quero dizer? Vocês têm interesse na seleção? Vocês têm interesse na Emirates como empresa? Procurem sobre a empresa, procurem saber quais são os valores da Emirates, saibam sobre Dubai, procurem sobre Dubai, sobre os Emirados Árabes. Eu acho que isso não vale somente para a Emirates, para qualquer entrevista de emprego que você for. Entre uma pessoa que chega lá e não sabe nada, uma pessoa que já tem uma ideia, eles vão prestar atenção mais nessa pessoa. E terceira e última dica. Gente, a profissão de comissária é uma profissão que trabalha muito com imagem pessoal. Do Open Day e Assessment Days que eu fui, quando eu fiz minha seleção, eu vi muita gente que tinha um potencial, mas faltava, tinha alguma falha na roupa. Tinha, usavam cores muito fortes de roupa, ou meninas com brinco muito grande, ou meninos com a barba que não estava feita. Esses detalhes são muito importantes. Outra coisa que é muito importante te falar é, a Emirates é uma empresa de imagem conservadora. Então vocês têm que se basear nisso. Vejam como as comissárias se vestem, os comissários se vestem, como é a barba, como é o cabelo. Como eu já falei lá no grupo da Fly Right, tem tudo isso. Procurem se informar como elas se vestem, como os comissários se vestem, se portam. E quando eu digo isso, é, eles têm padrões até pro brinco, gente. E isso tá no site da Emirates, inclusive. Eles têm todas essas coisas que são importantes de saber, porque são esses detalhes que vão determinar, muitas vezes, quem passa e quem não passa. Fora os outros critérios que eles têm. Procurem ver os padrões da Emirates, quais são os padrões de barba pros meninos, qual o padrão de cabelo, tanto dos meninos quanto pras meninas. Procurem se informar, gente. Todas essas coisas importam. Como você se porta na seleção, importa do início ao fim. Então eu espero que com essas três dicas vocês consigam se preparar um pouquinho mais pra seleção. E boa sorte pra quem for participar. Mas é isso, gente. Boa sorte nas seleções. E até logo. Beijo. Tchau.